Vamos que vamos pra terceira temporada de Argan, né? Segredos de Família aqui no Brasil. Gente, já começa cinco anos depois, sempre tem essas passagens na Vela Turca, essa mulher aí que só tinha um microfone e um sonho, porque ninguém tá assistindo, acho que ela tá num ensaio. E aí vem um querido, abre um baú, ela deixa abrir, e tem esse homem morto, gente, com Lzinho no colete. Já começa assim, não entendi, foi nada. E começou o nananananá, 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 nananananá. E aí, eu tô perdida, vamos que vamos. A gente tá com tanta saudade desses personagens que eu tô gritando que o Eren apareceu ali, gente, com a filha dele, que agora trabalha com ele. Ele dando vários negócios pra ela não chamar de pai, tá, a menina vai tirar uma foto pra eu descobrir por causa do L no colete, né? Só que o berro maior eu dei agora, e tá super tarde, quando aparece Yulgas! Maravilhoso, tá vivíssimo! Eu vou soar! Adorei. O Yulgas tá ali investigando um caso de uma mulher que se jogou, e de acordo com o que tá pra entender, o senhor que tá ali é cliente do IECS dessa moça, que eu não sei quem é. Só que o Yulgas sai falando no telefone, e logo em seguida aparece a cena da Jaylin também, no telefone, com essa franjinha aí, que ela não tinha no passado, né? Mas eu acho que eles não estão falando um com o outro, às vezes ela gosta de enganar a gente, a Sema, né, gente? Gente, eu tô muito perdida. Essa menininha aí, ela tem uma filha chamada Elif, parece que ela vai buscar numa escola, tem uma mulher que parece que agora é namorada do Eren, e ela pergunta se o Eren chamou ela pro noivado. Ele fala que sim. Ah, algum problema de eu ir? Não, se ele não tivesse chamado, eu teria chamado. Não entendi isso. E aí, logo depois ela pergunta se a filha gosta da moça, que eu já não sei o nome ainda. E aí, ela fala que sim, que ela ama a moça. Ela fala, bom, e você? Ela fala, não, se você amar, eu também amo. E a moça chega a perguntar, não era o pai que deveria buscar, mas o pai tá muito ocupado. Gente, tô perdida. Tô perdidinha. Gente, essa advogada aí que agora trabalha com o Iecta, ela diz que tem ações sujas, né? O Iecta falou ali, né? Enfim. E ela é afim do Ilgas, ela fica dando em cima dele. Eita, lelê. E ela veio pronta pro perigo mesmo, porque se a vida é curta, a saia dela tá de parabéns. Gente, a Jaylin foi deixar a filha dela na casa da mãe e da irmã. Eles ficaram milionários. A casa é toda chique, a mulher também tá toda mudada. E a Parla apareceu lá com um vestido, como se vocês casaram, o que é aquilo, né? Um vestido ali bonitão. E ela queria a opinião da tia. Gente, com uma secura, aconteceu alguma coisa ali muito séria. Muito séria mesmo, que nesses cinco anos aí rolou algum babado fora. Gente, a Latinha virou escritora, com a história da Intin e tudo. Até entregou o livro ali pra mãe da... da Jaylin, né? E é, filha, a Parla vai casar mesmo, acho, com o Tinar. E a Yuga, gente, Yuga está ali. Ele está tentando desvendar o crime, que o cara é cliente do Iecta. Ele está achando que rolou alguma treta ali, que o cara realmente tem culpa no cartório. Mas eles estão tentando encobrir alguma coisa, mas também o legista não está achando nada. Chocada que a Jaylin virou promotora, gente. Olha lá. Virou promotora. E disse que ela é bom porque eu divido minhas loucuras e minhas risadas com vocês, né? Porque o marido e a minha cachorra não estão tendo nada aqui porque eu estou rindo, gente. A tal da mulher que viu o cara ser morto... O cara ser morto não, o cara morto, né? No baú, a cantora. Quando chama, o advogado é o Iecta. O Iecta está em todas. Ou seja, diz que trambique, diz que furada, é com o Iecta mesmo. Gente, é de sainha, não perde tempo, hein? Ah lá, já foi encontrar com o Yuga no restaurante, todo romântico, no restaurante, com a maior vista bonita. Aí o Iecta ligou, mandando ela ir correndo pra lá pro negócio da morte, o cara do baú, né? Porque acho que ele viu alguma coisa ali quando abriu o baú. E ele vai junto, ele vai encontrar Jaylin, gente. Esse momento eu não posso perder. Gente, o momento que ele chega, o Eren fala adeus, né? E ela lá. E ela olha pra ele, ele olha pra ela. Vem aquela tensão, mas ela não fala com ele, gente. Ela sai andando como se ele não existisse. Eu estou chocada com essa Jaylin. 3.0, terceira temporada. O que que é isso, gente? O que que aconteceu pra ela ficar tão... Eu sei da história, né? Que ele fingiu que estava morto, mas ele ia ser morto. Eita, Lele, que o negócio é feio mesmo. Esses dois não voltam, não, né? Gente, a advogada que trabalha com o Iecta, ela tinha contratado aquele cara. Eu acho que está dentro do baú, né? Essa cena foi muito engraçada. Depois da Jaylin sair toda, toda, que ela está se achando, né? Também está toda se querendo. E aí, ela saiu do camarim, depois de ter interrogado, né? A cantora, que ia sair do meio. E o Eren foi lá, pediu pra tirar uma foto, gente. E a Iecta que bateu. Um momento super apropriado. Ah, gente, o noivado é da Tina. E a tal da Dilek, que é a professora e a namorada do Eren, ela falou, por que que ela é tão sombria? Ela falou, é, você... Ela é estranha também, mas ela ficou com ciúme, tá, gente? A Jaylin ficou com ciúme de ver o Ilgas com aquela mulher. Aqui dá pra ver, né? Que realmente ela tá dando mole ali pra ele. Mas ele, por enquanto, não achei recíproco, não. Na casa do Metin, né? A gente vê ali que o Tinar tá super chateado porque não tem dinheiro pra dar tudo que ele quer pra Parla. E o Ilgas já deu dinheiro, todo mundo deu dinheiro, mas falaram que eles colocaram uma festa muito maior do que tinha sido combinado. Enquanto isso, o Merdan anuncia ao Ilgas que ele vai embora. Depois do noivado do Tinar com a Parla, ele vai embora, pelo que eu entendi, pra um asilo, né? Ele já tinha uma doença que ele ia morrer. Tipo, mas isso não mudara a história. O Eren leva a filha dele, a Tuche, pra conhecer... Ela quer ser não, a casa-namorada. Ela já sabe que tem a namorada, que é a professora, inclusive da Elif, da filha da Jaylene. E a mulher é um amorzinho com ele e tal, né? Ele tá super feliz. Finalmente a Sema escreveu, né? Um personagem pra gostar do marido dela na novela. Mas a Tuche é um saco, gente. Ela tá enchendo o saco mesmo. Ele chega a chamar ela de sogra. Fica olhando o tempo inteiro. As coisas perguntam tudo. É extremamente antipático. Ô, menininha, hein? E, gente, foi ela mesmo que não quis saber dele. Ela tá lá nadando e tal. Ela tem umas que eles meio de punk, de ansiedade ali dentro da água. Mas ele pega um porta-retrato na casa dele com ela e diz feliz aniversário, meu amor. Olha, ele me botou aquela música. Feliz aniversário, meu amor. Eu quero que você seja muito feliz. Tinha um pagode desse? É, Yuga, está fácil ou não? Gente, ele entra na casa dele e tem o quarto da criança. E ele fica agarrando esse urso azul aí, fica olhando as cores e tal. Eu acho que aquela menina é filha dele, né? Mas teve a história que teria outra filha. Sei lá, eu vi nos minutos uma coisa muito louca. Não sei o que tá acontecendo. A Jaylin fez umas astúcias muito doidas. Ela entra na casa da família dela. A menina tá dormindo. E mesmo assim, ela leva de qualquer jeito. Porque ela prometeu levar a garota pra casa. Não entendi isso, gente. E o marido da Aileen voltou, né? É o Ismã, né? Eu já tô até perdida com os nomes. Mas é... Ele pegou e falou pra ela. Falou, ah, isso não vai dar certo. Não entendi, gente. Não entendi. Tô perdidinha ainda. Gente, a Jaylin tem um pavor do Yuga. Acho que eu vou te contar. Ele perguntou agora a criança dele mesmo. E aí perguntou pra ela. Você vai levar a criança? Porque no final de semana pode ficar doente. E ela foi super seca. Super, super, super seca. Olha, meu filho. Tá mais seca do que absorvendo. Aqui a gente vem com a embalagem super seca. É a Jaylin. É ela mesmo. Próprio Always. Gente, tem uma nova promotora-chefe. Que é essa aí. De costas. Ela quer que os dois trabalhem juntos no caso. Os dois não querem... Ó, querem ver o diabo, mas não querem se ver. E é um negócio muito sério que aconteceu. A juíza mandou eles trabalharem juntos de qualquer jeito, gente. É melhor do que cupida sair. Ou não, né? Gente, eu tô impressionada que a família da Jaylin tá super rica. Ninguém tá explicando o que aconteceu. E tudo bem. Ela virou promotora. Mas e aquela família ali? O que aconteceu? Deu tão certo assim? E a do outro tá tão ferrada, né? A do Yuga tá toda ferrada. Você vê que eles não tinham dinheiro pra nada. E daí ele falou, ah, não devia ter vendido, fechado, sei lá. O negócio que eles tinham. E o Dinara tá tentando convencer a Parla. Que não aguardou um aluguel. Que eles vão morar. Que não vão ter nem lugar pra comer. Se eles morarem lá. E ela toda metidinha. E o que aconteceu? Ainda tá loura. Ih, Jesus amado. O que aconteceu? O Metinho vai poder voltar a ser policial. Que ele tava afastado, né? Isso. Acho que ele vai ganhar um dinheirinho. Que ele tava todo animado. E é que tá, gente. Ai, meu Deus. E é que tá tá dos dois lados, né? Porque, enfim. É que tá sempre é que tá. O Eren, pelo jeito, se reporta direto pra Jaylin, né? E ele fica igual um cachorrinho atrás dela o tempo inteiro e tal. Enfim. Porque ele não dá muita atenção pro Hugo, se vocês repararem, gente. Não sei se foi só a minha visão aqui. Enfim. Eu tô muito assustada com tudo. Não tô entendendo nada. E não tô gostando, obviamente, da separação dele. Sem a gente entender o que que é. Gente, socorro. Que loucura. Que... 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 Gente, eu não tô entendendo. O Osman, ele ficou milionário. Ele é o chefe do Tinar. E ele... Entrega um dinheiro pro Tinar. Porque o Tinar tá todo endividado. Porque a garota, ela virou uma patricinha. E aí, muito sem noção do dinheiro que o filho... Ai, meu Deus. O noivo dela recebe. E aí, ele pega, dá o dinheiro pra ele, né? E fala... Não, o que é isso? É um empréstimo. Minha filha não precisa ficar sabendo. Não sei o que ela não precisa. Minha empréstimo é dado. Nós somos uma família. Você vai casar com a minha filha. Beleza. Quando ele sai, tem um cara dentro da sala, gente. O cara fala... Você sabe que esse cara é três vezes menor que a sua filha, né? Tipo, inferiorizando porque o cara é mais pobre. Não, eu sei. Mas eu não quero bancar o vilão. Eu quero que as coisas se apare... Como se assim, que vocês vão terminar se que não seja por causa dele, entendeu? Que ela veja isso por si só. Gente, esse cara era uma merda. Desculpa o palavrão. Um zero à esquerda. E agora tá se achando. Ah, gente. Quem merece esse roteiro? Não gosto. Não gostei. E é que se latim ficaram super... Latim ficaram super amigos, né? Ele tá até vendo o contrato dela pra fazer um filme do livro de sucesso dela, gente. Gente, tudo muito estranho. Porque ela deixa a filha dela lá com a Elin, né? Pra tomar conta e tudo. Pra ficar na casa da família. Mas ela não tá dizendo que você não sabe se vai no noivado da Parla. Que ela era tão unida. Tão, né? Ah, a gente não tá entendendo nada. Gente, o Metin volta a trabalhar, né? Mas a Elin tá muito esquisita com todo mundo. Todo mundo ela tá esquisita. Ela odeia o mundo. Menos a filha. A raiva daquela nova advogada que fez de um jeito que parece que o Ilgast tinha convidado ela pra festa. Só que ela é acompanhante do IECTA. Ai, que ódio. Eles tão aí investigando o caso da mulher do hotel, né? Que o Ilgast é mega estressado também. Fez um interrogatório ali no tal do Amet. Que é o velho ali que parece que empurrou a mulher. Ela fugiu dele. Enfim, se jogou. E ele é cliente do IECTA daquela mulher, né? Ai, que ódio. A Jaylene disse agora que não vai mesmo no noivado. A mãe dela, acho que tem até já um bofe ali, gente, que ela tá escondendo, né? A mãe dela tá bem cedinha. Gente, olha, vocês sabem minha relação de amor e ódio com essa personagem. Vão ter que inventar uma coisa muito boa pra eu não pegar ranço dela de novo. Porque eu tinha parado o ranço, mas eu vou começar a ter de novo. O que aconteceu com essa mulher, gente? Que ela tá desse jeito, que ela odeia Deus, o mundo, mais um pouco? Olha só, ele pergunta por minha causa e ela não responde. Eles trabalham juntos, eles têm uma filha juntos, amiga? Maturidade, amor. Na festa de noivado, a New, né? Vai lá sem ser convidada, né? E o IECTA é o único que sabe disso. Ela faz que tu foi convidada pelo Ilgas pra todo mundo. Mas o Ilgas sabe que não também. Ela disse que foi pelo IECTA. O IECTA apareceu com a Latim. Só que a Jalyn aparece dizendo que ela, prendendo a New, né? E o IECTA, o IECTA da vida. Porque eu acho que a Jalyn fez isso mais por ciúme, né, gente? Sem raciocinar. Porque ela aparece na festa de noivado da sobrinha dela, no meio da casa. Não espera nem a festa terminar pra dar voz de prisão pra mulher. Ela queria uma humilhação mesmo, né? Tá uma infamia. Gente, o Igor já perguntou pra ela o quanto você me odeia. Ela disse que o ódio é um sentimento muito grande. Mas o pesar que ela tem por ele é muito maior. Porque ela não sente mais nada por ele. Com uma voz embargada, né? E aí volta, vem um flashback daquela cena, que é a última que a gente viu da outra temporada. Dela descobrindo que ele tá vivo. E com aquele sofrimento que aí a gente entende que realmente, né? Mas ela teve a filha. A filha parece ter cinco anos, né, gente? Aquela criança tem cinco anos. Eu não sei a idade de criança. Eu tô achando que aquela criança não é que ela já tava grávida. Eles chegaram a voltar. E o Igor se explica por que que ele fez, né? Porque ele queria salvar a vida da garota. Já que ele já tinha feito tudo isso, ele pegou e mandou o dinheiro. Esperou tudo pra ter prova. Gente, eu perdoava. Não sei vocês. Eu perdoava. Tá vivo? Vambora, vamos viver. Gente, tudo aquilo que a gente sonhava ver, dele se reencontrando, dele se amando, dela perdoando ele, tudo em flashback, gente. O presente tá igual Sandy e Lucas Lima. Só uma decepção. Um casamento depois de 24 anos acabado. Enfim. Gente, olha isso. Aí ela vai dizer pra ele que tá grávida. Ele super romântico, super feliz. Ele se beijando. Ah, meu Deus. Por que brincas com meu coração, Sema? Por quê? Por que você é cruel assim? Gente, se quem vive de passado é museu, parabéns pra esse capítulo. Ele tá o próprio museu e é lá que eu quero morar. Ela fazendo ultra, gente, se emocionando e ele lá, todo romântico do lado dela. Fui eu que pedi sim, mas eu pedi no presente com futuro, não no passado com presente péssimo. O que aconteceu com esses dois? Qual decepção? O que ele te fez, Jaylin? Gente, a Jaylin, ela continuou trabalhando, né? E aí mostra ali o quarto da criança sendo feita, ele pintando. Gente, Yuga é sempre um amor. Eles estavam tão fofos os dois juntos, meu Deus. Pra que separar esses dois? Aí mostrou também que eles estavam numa audiência quando a bolsa dela rompeu. Ô, meu Deus. Meu coração, como é que fica? Também tá rompido. Gente, a Jaylin quase tem essa criança dentro do carro. Como sempre envolve um herém e tudo. Ele era o motorista da ambulância, que não é ambulância, né? É o carro. Mas ela consegue ter de parto normal. E aí mostra a cena. Ele é super fofo. E o Gaziel, e a criança. Por que eu não falo o nome da criança? Tinha uma teoria ali nos grupos de que talvez essa não fosse a criança que uma outra ia assumir. Enfim, depois de toda essa cena fofa, vem os cinco anos depois, onde os dois estão brigando ali no noivado da irmã de um. Do irmão de um e da sobrinha da outra. Gente, a Jaylin vai dizer pra ele aí nessa briga que ele nunca protegeu ela. Ou seja, tem alguma tramóia aí, alguma coisa aí que a gente não tá sabendo. E ele parece que tá com a mulher mesmo. Ele fala, ah, ela está comigo, você quer se vingar? Eu achei meio esquisita essa frase. Não sei se foi a tradução. A menininha vai ficar chorando e vai falar que quer ir pra mãe. Só que quando chega a mãe, é a Aileen, gente. Como assim essa mulher é mãe dela? Ela fica abraçando ela e a Jaylin chorando. Gente, esse episódio é aquele que no início eu tava bem perdida e não tava entendendo nada. Mas aí conforme duas horas e meia de duração, a gente vai vendo as cenas, né? E no final a gente entende menos ainda. Não tô entendendo nem nada. Eu ainda amo o Yuga, gente. Não tô entendendo o que que Jaylin aconteceu com o Jaylin, gente. Aí tem um fragmento aí, né? Que eu já vi. Enfim, não vou comentar pra não dar as palavras do fragmento, porque já é o outro episódio. Mas é isso, gente. Maravilhoso, porém confuso.